Sexta-feira Santa Como fazer da sua sexta-feira da Semana Santa uma semana realmente santa? Onde? Onde a voz do Senhor nesse dia de cruz? Nesse dia de sacrifício por você Nesse dia de amor máximo Onde a cruz do Senhor grita, fala e se expressa no mais íntimo da sua alma O dia da Sexta-feira Santa sempre me remete a Páscoas das minhas adolescências, sabe? Em que lá no comecinho de tudo, quando eu estava aprendendo a importância do jejum A importância de viver uma Sexta-feira Santa jejuando e colocando meu corpo à disposição do mistério Colocando minha vida corporal, física, à disposição do sacrifício do Senhor Para que eu pudesse de alguma maneira comungar com Ele, perceber um pouquinho Está unida a Ele com o meu corpo, não só com o meu pensamento, não só com os meus sentimentos Mas hoje, nesta Sexta Santa, nesse dia da cruz do Senhor, nesse dia do silêncio Nesse dia tão importante, a gente também precisa olhar para as nossas cruzes Pois é, às vezes tem cruzes que tem nomes, né? É, por algum tempo as minhas cruzes tinham nomes de pessoas Depois que eu fui fazendo esses micro sacrifícios e micro decisões dessa Semana Santa Que eu fui propondo para vocês Eu fui entendendo que todos eles só tinham sentido no dia de hoje No dia da cruz No dia em que aquele que morreu por mim Me entrega o sentido de toda dor Às vezes meus amigos me dizem que Que eu tenho paciência demais E você sabe que Paciência É do paciente, daquele que tem A dor em si, né? E eu não me acho muito paciente, não Eu acho que eu estou em busca sempre E dia desses um amigo meu me disse uma coisa tão bonita Ele disse que Que a minha sede iluminava o caminho, né? Tu sede te alumbra Eu quero cada vez mais E hoje, com você, nessa sexta-feira santa Encontrar os micro sacrifícios que eu quero oferecer Para completar a cruz do Senhor Há coisas que não tem solução na nossa vida Mentira, às vezes não é possível Pois é, tem coisa que não tem solução A única solução que Nos é permitida é a Aceitação Hoje Diante da cruz do Senhor Na sexta-feira santa Quais são as suas aceitações Que a vida tem lhe exigido As micro aceitações fazem você Completar a cruz do Senhor Quais são elas? Tente listar Tente ser prático Tente ser corajoso Corajosa Porque não há cruz Para covardes Onde é que eu quero exciting toa Tente ser corajoso E legal Tente ser corajoso Tente ser corajoso Tente ser corajosa